E a Prefeitura de Serra Negra voltou atrás e revogou dois decretos que flexibilizavam o comércio e outras atividades no município, além do permitido pela fase laranja do Plano São Paulo. A Prefeitura estava permitindo a abertura de bares, restaurantes, templos religiosos e salões de beleza, mas essas determinações foram suspensas pelo Tribunal de Justiça. Além do fechamento de bares e restaurantes, o comércio que é permitido abrir vai ficar de portas abertas apenas por quatro horas, não mais oito horas. E além de Serra Negra, Valinhos também voltou atrás, mas na cidade todo o comércio vai ficar fechado a partir de hoje. Apenas o considerado essencial vai poder abrir. A medida foi tomada depois que a Santa Casa da cidade registrou lotação total dos leitos de UTI para tratar pacientes com a Covid-19.